Joga a moto! Ai meu Deus! Cura a pedaneira! Cura a pedaneira! Dá moral! Cala! Cala! Ae! Não! Não! Esquece o que é você! Entra sem ser! Ae! Ae! Sem freio! Sem freio! Ae! Sem freio! Sem freio! Sem freio! Ae! É isso mesmo! Vai na moral! Ae! Sem freio! Sobe bem! Ae! Sobe! Ae! Viu você subindo ela? Se põe de volta? Vai! Vai com a papinha! Não! 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 Obrigado.